Nós somos dois japones e continuamos perdidos pelo Brasil. Este é o Robert De Niro e eu sou o Tado Brian. E você está no... Nós do mar do Coisa nos trem dele. Para conseguir alimento, encontramos essa árvore. A pão de queixeira silvestre. Com certeza. Olha, já vem com o requeijão. Claramente estamos em Minas Gerais. Tamo aqui nesse trem. Para sobreviver nesse ambiente, vamos precisar de ajuda. Ele sobreviveu 48 horas submerso na Lagoa da Pampula. Eleutou com 36 capivaras selvagens. Olá, sobreviventes. Eu sou o Julio Nagaita e a bicharada no vocal. Você é o cara. Vamos, é logo ali. Neste ambiente temos que tomar muito cuidado. Pois ouro, o que é isso? O cobre vem do ouro. Dentista, orçamento sem compromisso. Está rolando sua marina, hein, Zé? Para conseguir água, viemos aí, cicórico. Quantos sapatênios. 15 lanches por metro quadrado. E todas elas pertencem a idosos. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Santo Richard e Rasmussen, onde estamos? Fomos contaminados por escarpas do Lago. Está bem, gente.